Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações a todos vocês inscritos, quem não é inscrito também saúdo, para quem não me conhece, eu sou o Anderson, é um excelente prazer, hoje é dia 17 de maio de 2019, meus amados, muitas inundações, muitos temporais, tornados, realmente nosso mundo não é mais o mesmo, nosso mundo mudou, o clima está cada vez mais hostil, inundações acontecendo, forças temporais, como eu venho dizendo, de acordo com meus estudos, devido ao enfraquecimento da magnetosfera, os raios solares transminentes estão penetrando com muita potência, em cima de nós, aquecendo os oceanos, e como consequência, muitas chuvas, e temos que nos preparar, porque a tendência é piorar a cada dia, enquanto isso, no espaço, vemos objetos como esse, objetos que não tem nenhuma explicação de acordo com a astrofísica, esse objeto aqui não é um meteoro, não é um cometa, não é uma estrela, não é uma estrela morta, é um objeto que possui, sinceramente, pontas, três pontas, e eu acho isso maravilhoso, para quem está chegando agora, meus amados, esse círculo que parece suceder, no céu interior está o sol, e daí, podemos ver uma haste, tá, uma haste, um braço, que está segurando esse filtro, tá ok, no centro, no círculo negro, é um filtro, o sol está aqui atrás, eles tapam o sol, devido a luminosidade, daí assim, a claridade do sol iria dificultar na visualização dos astros, dos cometas, dos meteoros, dos planetas, então, por isso que o sol tem esse filtro, está ok, e, está aí, esse círculo, é a tela da sonda, tá, então, meus amados, podemos observar no fundo as estrelas, cada pontinho desse é uma estrela, vários meteoros, passando para lá e para cá, esses rastros são meteoros, vejam só, aqui na Terra, conhecido como estrela cadente, vejam só, vários deles, porém, objetos estranhos surgem, já esse objeto luminoso, é o planeta Mercúrio, tá, acredito ser Mercúrio, fazendo-se um movimento de translação, agora, nesse festival de astros, surgem objetos estranhos, eu acredito que isso aqui é um aglomerado de estrelas, isso aqui é um aglomerado de estrelas, agora, vejam só esse aqui, esse objeto não pode ser chamado de estrela, meus amados, de jeito nenhum, de jeito maneira pode ser chamado de estrela, esse objeto com certeza é um UFO, um objeto voador não identificado, e o que me estima a atenção é o tamanho, matéria de tamanho é a coisa assim, colossal, e justamente o que me estima a atenção é esse, daqui de cima, então a astrofísica, não explica o que é isso, tá, foge, da astrofísica e da astronomia, e com certeza é um objeto muito grande, muito grande, acho maravilhoso esse tipo de objeto, parece um, uma, uma pessoa, se vai jogando no, na piscina, como se fosse isso, se vai jogando de cabeça na piscina, e com os braços abertos, parece isso, os pés juntos, as pernas bem juntas, o braço aberto, parece ter uma cabeça, vejam só, é isso que eu estou percebendo, tem duas pontas, duas hastes, como se fosse dois braços, parece ter uma cabeça, e pés juntos, bem curioso, também é muito brilhante, brilhante, brilhante porque está refletindo, a luz solar, como esse objeto aqui, por isso que eles brilham tanto, devido ao, que estão sendo refletidos, pela luz solar, e as estrelas no fundo, brilham, porque elas possuem, brilho próprio, tal fato ocorreu, ontem, dia 16 do 5 de 2019, no frame 116, para o modo, filtro, é bem interessante, o planeta Mercúrio, fica dessa maneira, no modo filtro, só atmosfera, por volta, está bem no meio, acinzentado, bem interessante, o objeto continuou, bem luminoso, outro objeto luminoso, bem, o nosso canal, ele tem como caráter, científico, espiritual, e o caráter ufólico, o objeto está aparecendo, com muita frequência, com muita frequência, inclusive, esses objetos, estão utilizando, o sol, como um stargate, estão utilizando, o sol, como um stargate, então, o que eu sempre, venho falando, a impressão que dá, que vai acontecer, que vai acontecer, ventos, no sistema solar, e se objetos, estão para lá e para cá, fazendo algum tipo de, de trabalho, e utilizam, o astro rei, como, portal, total, então, é isso aí, meus amados, muito interessante, para aproveitar também, eu vou mostrar, um outro, fato, o que ocorreu, na, na, na lasco, c2, só vou buscar o frame, vejam só isso aqui, vejam só, é muito curioso, vejam só isso, vejam só que legal, próximo do sol, muitos objetos estranhos, que não são, meteoros, vejam só isso daqui, vejam só, com certeza, se fosse com uma, imagem HD, se fosse com uma imagem HD, se fosse com uma imagem HD, e eu vou, fazer uma verificada, em outro, horário, em outro frame, que eu deixei registrado, aqui no meu celular, seu lado, está com muito arquivo, demora muito para abrir, sinceramente, objetos incríveis, estão surgindo, vou verificar aqui, na c2, vamos ver, objeto incrível, um cubo enorme, o dia 5, vejam só, o dia 7, deixa eu ver, o frame, 15 e 28, nossa, olha só o tamanho desse traço, que coisa sinistra, pessoal, vejam só, o tamanho desse traço, vejam só, ele tem alguma coisa na ponta, vejam só, que sinistro isso, olha só, quantos milhões de quilômetros, que não tem isso, ele está saindo do sol, olha só que loucura, vejam só isso, muito estranho, muito estranho, vejam só, se o objeto tivesse saído do sol, e deixado um rastro de plasma para trás, não é isso que eu vou mostrar não, meus amados, choveu muito no Rio de Janeiro, e fez lenha, caiu viadutos, nossa mãe, vou fazer outro vídeo, e vou botar para os senhores, aqui eu não deixei isso aparado, resolvi mostrar de última hora, no próximo vídeo eu mostro, mas realmente vocês podem ter a noção, de como tem movimento aqui no sol, de uns dias para cá, as duas manchas solares que surgiram pessoal, essas duas aqui, uma delas está bem virada em direção a terra, eu estou de olho monitorando, porque as temperaturas solares, elas causam problemas aqui para nós, inclusive, até mesmo terremotos e acordamento de vulcões, a quantidade de plasma que há dentro da nossa atmosfera, é muito grande, quem gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se, aperte o sininho, para receberem as notificações, forte abraço a todos, e até o próximo vídeo.